A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E... Azione! Jack! Estamos! Estamos! Stop! Boa! Boa! Música Essa é da backstage, também essa Música Salvatore Energy 4, 178 Música 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 É só invidia, a sua Música Chío 1, 2, 3... Nemo! Ai, meu, já! Me manca aquela do vídeo! Ah, sim, sim, sim! Allora, espéto, espéto! Dunque, ma... Allora, quando vai no onda, a questa... Allora, espéto, espéto!